As atividades em prevenção ao câncer de mama são intensos neste mês. A Secretaria Municipal da Saúde, CRAS, OAB, com o Projeto Mais Marias e APCAM, trabalham juntas no Outubro Rosa, desenvolvendo um cronograma extenso. Além do desfile do Projeto Vitória Rosa, realizado no início do mês, vários encontros proporcionam uma interatividade, dando espaço às mulheres que já passaram ou passam pelo câncer como forma de prevenir ou descobrir o diagnóstico precoce. Um destes encontros foi nesta quinta-feira, dia 17 de outubro, no CRAS, Centro de Referência da Assistência Social de Lagoa Vermelha, com a presença da psicóloga Caroline Dalemoli Bonotto, usuárias da APCAM que relataram suas experiências e comunidade para um bate-papo sobre valorização da vida e superação. No corpo, uma marca, Maria, Maria, mistura... Amém.